Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu separei alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar da loja de itens Ontem finalmente voltou na loja a escolha da comunidade Que você pode votar em uma skin para ser lançada ou voltar na loja do jogo E no caso ontem apareceu 3 skins que até o momento não foram lançadas A skin daquela arvorezinha bem engraçada A skin da vaqueira e a skin do motoqueiro também E claro, a skin mais votada pela galera vai ser lançada no jogo amanhã de noite E pelo que eu notei, a disputa está bem acirrada entre a arvorezinha e a skin da vaqueira Aquele outro motoqueiro, pelo jeito, a galera não está votando tanto assim Mesmo assim, é claro, só amanhã de noite Pra gente saber qual skin vai ser lançada primeiro no Fortnite E comente aí o que você acha dessa opção de escolha da comunidade na loja Eu sinceramente gosto muito disso Mas eu não estou vendo Epic Games explorar tanto assim essa opção Se eu não me engano, essa parada foi lançada há alguns meses já E até o momento teve, eu acho que, 3 ou 4 escolhas da comunidade apenas Eu acho que eles poderão fazer uma votação a cada 10 dias, a cada semana Eu acho que seria mais interessante, né? Mesmo assim, pelo menos, eles não esqueceram dessa opção E finalmente ela voltou na loja nesse capítulo 2 E bom, já que eu toquei no assunto de skins, olhem só Há poucos dias atrás lançou no jogo o pacotão Fogo Sombrio que tem 3 skins E bom, com o lançamento desse pacote lançou no jogo também uma nova raridade exclusiva das sombras Isso mesmo Esse pacote tem a skin Sombria da Roqueira, a skin de Lava do Presságio e a skin das Sombras da Ark Só que antes do pacote ter sido lançado tinha somente a raridade Sombria e também a raridade de Lava Não tinha a raridade das sombras, que no caso são os cosméticos que tem a cor preta e branco, tá ligado? Então agora esses itens também tem uma raridade exclusiva, como dá pra ver da cor preta ali no fundo Que eu achei bem bacana Então se você tem algum item das sombras, fique sabendo agora que você tem uma raridade exclusiva no seu inventário também E olhem só que interessante esse post publicado no Reddit pelo usuário chamado Maximmate Ele colocou nessa imagem a quantidade de skins que tem de cada raridade Já que eles estão lançando muitas novas raridades nas últimas semanas Eu achei esse post bem interessante pra mostrar aqui pra vocês Olhem só Da raridade em comum, da cor verde Tem 83 skins Da raridade rara, 160 Raridade épicas, 217 Lendárias, 85 De Lava, apenas 3 skins Sombria, 7 skins De Gelo, 3 Das Sombras, 4 Da DC tem 3 skins Ele errou na imagem, né? Porque na verdade tem 2 skins do Batman e 1 skin da Mulher Gato Da raridade dos ícones, tem o Marshmallow e apenas o Major Laser E da raridade da Marvel, apenas 2 skins também Ou seja, eu sinceramente não esperava que tinha menos skins em comuns do que lendárias no jogo Então tá aí a quantidade de cada raridade de skins Eu achei bem interessante pra mostrar aqui pra vocês, né? E manos, agora trocando de assunto Eu quero falar sobre banimentos indevidos Que eu cometei no vídeo de ontem E também uma recompensa gratuita em V-Bucks muito bacana Que essa galera vai estar recebendo Exatamente Pra quem não viu o vídeo de ontem Eu vou resumir aqui pra vocês Nos últimos dias, muitas pessoas estão relatando Que estão recebendo uma mensagem de alerta de banimento Ou até mesmo o próprio banimento na conta Pelo motivo de timing Que significa você jogar dupla no modo solo Alguma coisa do tipo, né? Que claro, é contra as regras do jogo Porém, essa galera não fez nada disso Apenas foram vítimas de um erro da própria Epic Games Tipo assim, agora você pode, né? Todo mundo sabe Assistir uma partida de um amigo seu em andamento Quando você tá esperando ele no lobby, tá ligado? Ou seja, se você fizer isso Você pode estar sendo vítima desse banimento indevido Pela Epic Games E claro, né? Muita gente comentou sobre isso nos últimos dias E a Epic Games já ficou sabendo E agora está corrigindo esses erros, né? No caso, as contas banidas indevidas E por conta disso Eles estão dando recompensas gratuitas A esse pessoal, né? Que foi vítima desse erro Olhem só Eles estão dando nessas contas Mil V-Bucks de graça Como dá pra ver na tela Uma quantidade bem significativa E olhem só a mensagem que eles colocaram Ali no canto esquerdo Nós incorretamente tomamos uma ação, né? Contra a sua conta Nós pedimos desculpas E estamos dando a você, né? Mil V-Bucks Como recompensa por esse erro Ou seja, se você foi vítima desse bug, né? Desse erro no caso De banimento indevido Você vai estar recebendo de graça Na sua conta Mil V-Bucks Uma parada bem bacana Que eu tinha que falar pra vocês aqui no canal E bom, mano Agora que eu falei aqui em assunto de banimento e tudo mais Nesses últimos dias Eu comentei sobre um youtuber, né? Bem famoso da Faze Chamado Jarvis Que foi banido permanentemente do jogo Pelo uso de embot, né? Que claro, é um hack muito famoso E contra totalmente as regras do jogo Só que tipo assim Esse youtuber comentou nas suas redes sociais Que ele vai reverter a situação Que ele não acha justo Ou ser um banimento permanente, né? No caso, ele nunca mais poder jogar Fortnite Então nos últimos dias Ele entrou em contato com os membros da Epic Para tentar mudar a situação Só que pelo jeito Isso não vai acontecer Porque de acordo com a própria Epic Games Eles tem tolerância zero A uso de cheat Uso de hack no jogo Então pelo jeito A conta do Faze Jarvis Nunca vai ser desbanida Vai ter sempre um banimento permanente E sinceramente Eu concordo com essa decisão da Epic Games Porque hack é hack Dependendo do cara ser famoso ou não Ele comentou, né? Que Ah, ele usava hack Para entreter o público dele, né? Fazer partidas bonitas Com várias kills Só que, mano Isso pra mim não é motivo De ele não ter a conta banida permanente Porque hack É totalmente contra as regras do jogo Assim fica muito fácil, né? Eu também começar a baixar hack Fazer 20 kills todo jogo, né? Pra ter viu no YouTube Pra mim não faz o menor sentido Então eu concordo Mesmo se o cara é famoso ou não Ter o banimento permanente na conta Mesmo assim, é claro Já que essa discussão Teve bastante polêmica nos últimos dias Eu quero saber a opinião de vocês A respeito dessa decisão Por parte aí da Epic Games E aproveitando Já que eu falei sobre hacks Muitos de vocês conhecem Alguns hacks bem famosos No mundo dos games Como o próprio InBot, né? Que o Face de Arvis usava Que é pra você dar basicamente Só headshots nos oponentes Hack de teletransporte Hack de velocidade Enfim, tem muitos hacks, né? Inclusive no Fortnite Mas eu aposto que você não conhece Esse hack novo no Fortnite Que é usando o barco Olhem só Esse clipe foi tirado Da live do Myth, né? Que é um streamer super famoso E mostra esse hack novo no jogo Que eu achei bem engraçado Olhem só esse clipe aí An Epic isn't a hypocrite If What the fuck is that? What the fuck? Oh my god Eu não sei vocês Mas quando eu vi esse vídeo Dei bastante risada Porque é um hack bem engraçado, né? Ele anda com o barco Super rápido A toda velocidade E ele atira os mísseis Como se fosse uma metralhadora Não disfarçou nem um pouquinho Que tava de hack Só que é claro, né? Brincadeiras à parte Ele tá usando o hack Afinal, ele estraga A gameplay dos dois jogadores Da partida Então com certeza, né? Ele merece aí Ter sua conta banida também E manos, lembrando vocês Que ainda está acontecendo Um sorteio de 100 mil V-Bucks Então se você quiser Comprar qualquer coisa na loja E quiser comprar me apoiando Além de você estar dando Uma força tremenda pro canal Você também vai poder participar Desse sorteio, né? Mais detalhes Aqui na descrição Desse vídeo aqui E galera, outro assunto Que eu separei É sobre modos por tempo limitado Eu não sei se vocês perceberam Mas durante esse capítulo 2 Eles colocaram apenas Um modo por tempo limitado No jogo Que no caso Foi o modo do Rei da Tempestade Lançado no evento de Halloween Bom, o evento já terminou E o modo já saiu do jogo também Mas pelo jeito Lá no site do Fortnite chinês Eles já revelaram, né? Quais serão os próximos modos A voltarem no Fortnite Olhem só Um modo que vai voltar Muito em breve Vai ser o modo alto risco Esse modo apareceu poucas vezes No jogo Eu sei que muita gente gosta Que é aquele modo Que cai alguns balões com cofres Que tem as vans E tudo mais E outro modo Que vai voltar nessa season Muito em breve Vai ser o modo Guerra de comida Que no caso É o hamburgão Versus o tomatão Só que como eu já comentei Pelo jeito Nesse capítulo Vai ser outros dois personagens Então tem muita gente comentando Que quando esse modo Vai ser lançado Vai aparecer na loja Finalmente A skin do Balbrus Que no caso A skin do bolinho Que até o momento Não foi lançada no Fortnite Então tem muita gente comentando Que essa próxima Guerra de comida Vai ser do taco Versus esse bolinho Chamado Balbrus Como eu acabei de mostrar Mas como eu disse Nada confirmado Só o futuro Dirá essa resposta Aí pra gente E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É um bug E muito apelão Que você consegue pescar Em qualquer local do mapa Pode ser exatamente No chão do mapa Isso mesmo Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Pra você fazer isso É muito simples É só você ter uma vara de pesca Olhar totalmente pro chão Totalmente pra baixo Usar a vara Que uma hora a linha da vara Vai mexer Quando ela mexer Você puxa E você vai ter pescado Um item do chão do mapa O que não faz o menor sentido E pelo que eu notei Você pode pescar Peixe, material, munição Coisas muito úteis Imaginem só isso Numa partida competitiva Tá ligado A galera ficar dentro de uma box E começar a pescar Do chão muitos itens É como se fosse um loot frio Um loot Que você pode pegar de graça Facilmente Ou seja Um bug super apelão Mas é claro Epic Games já está Sente disso Esse bug Vai ser corrigido Muito em breve Mas por enquanto Ele ainda está disponível Pra você fazer Então você pode aplicar Esse bug na partida Por enquanto né Caso você quiser Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Qual das três skins Que estão na escolha Da comunidade Que você vai votar Que quer que seja lançado A manhã de noite E também comente A sua opinião A respeito da decisão Da Epic Games Em relação A tolerância zero A uso de hack No jogo Se você concorda Com a opinião deles Ou não E se você gostou Do vídeo Deixa aquele like Maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E mande esse vídeo Para um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E também um amigo seu Que caso recebeu Um banimento indevido Na conta Que ele pode estar Recebendo de graça E na conta 1000 V-Bucks Uma parada bem interessante Com certeza né Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui